Hoje, excepcionalmente, não exibiremos Sila, prisioneira do amor. Olá, boa noite. Boa noite, você fica agora com o Bando Cidade e as notícias aqui do nosso estado. Ainda hoje, vamos mostrar que teve novidades no caso Mineia. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias afirmam que a mulher que trabalhava no aeroporto Salgado Filho foi escolhida de maneira aleatória, contrariando a versão de que o crime seria premeditado. Mas antes, a gente fala de previsão do tempo, Carine Flores já está aqui conosco no estúdio. Carine, não teve jeito, né? Porto Alegre fechou o tempo hoje, sexta-feira bem complicada por aqui, né? Exatamente. Boa noite para você. E bem diferente de ontem, né? O dia estava bonito, estava agradável, mas hoje foi realmente bem diferente. O tempo ficou nublado e bastante frio. Aqui na capital, as pessoas tiveram que se agasalhar, mas nossos cinegrafistas foram às ruas e registraram essa diferença no clima. A gente pode perceber que as pessoas estavam com tocas, casacos, mantas, tentando de tudo aí para não sentir tanto frio. E isso foi necessário, realmente, porque a sensação térmica foi de apenas 7 graus aqui em Porto Alegre. Eu mesma utilizei mais casacos hoje. E a chuva, ela foi fraquinha, mas essa ausência do sol foi suficiente para deixar o frio ainda mais forte. Mas eu volto daqui a pouco para contar o que vai acontecer no final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco. O curioso é que eu passei a tarde de camisa de manga curta, porque eu tinha ido à academia de ginástica. Ou seja, cada um de um jeito. Eu vim de vindo de blusão, hoje estava frio mesmo. Bem, comecei de casaco. Tá bom, obrigado, Karine. Até mais. Olha, dos jogos de celular para a sala de aula. O Bande Cidade volta em 20 segundos para falar da realidade aumentada, que além de ter se tornado febre entre os amantes de games, está ajudando no aprendizado de muitos estudantes. Até já. Ao top de 5 segundos, Bande Cidade. Germânia Móveis e Decoração. O uso da realidade aumentada em jogos de celular está encantando muita gente. O que nem todo mundo sabe é que esse tipo de tecnologia também pode contribuir para o aprendizado de diversas profissões. É quase como se as ilustrações pulassem de dentro.